Você vai aprender como colocar essa moldura de celular enquanto você explica todo o passo a passo do seu tutorial. E o primeiro passo mais importante é você se inscrever aqui no meu canal, que ele é um canal exclusivo para você que ama todo esse universo de edição de vídeos. Aqui nós temos mais de 70 tutoriais ensinando tudo sobre edição de vídeos pelo celular de forma gratuita. Então se você caiu de paraquedas, te recomendo logo, olha, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Então chega de enrolação, chega de blá 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 e vamos aqui, olha, para a tela do meu celular. Então eu já estou aqui com o meu cap cut aberto, com o meu vídeo adicionado na timeline e para adicionar esse meu celular, essa moldura do celular aqui é muito fácil. Primeiro você vai lá no Google e digita como celular PNG. Você vai baixar, olha, essa primeira opção já está muito legal. Quando ele está com esses quadradinhos cinzas e brancos, quer dizer que já está como PNG. Então é só você clicar em cima e fazer o download da imagem. Agora você volta lá no cap cut, vai procurar essa opção de camada. Vem em camada, adicionar camada, vai lá em fotos e aqui em download é a primeira foto que você baixou, que é a moldura do celular. Clique em cima e arrasta até posicionar no lugar certo onde você deseja. Vou dar aqui um zoom. Prontinho, esse tamanho aqui para mim está legal. Agora eu vou colocar o meu tutorial de tela embaixo dessa minha camada de celular. Então eu venho novamente em camada, clico aqui em vídeos, clico em cima do meu tutorial e vou arrastar ele para perto aqui do meu celular. Está vendo que ficou faltando alguns pedaços, né, em cima e embaixo. Então eu vou fazer esse movimento de pinça para aumentar o tamanho do meu tutorial. E agora tem outro dilema, porque ele ficou sobrando nas laterais. Mas calma que a gente vai conseguir resolver isso com muita paciência. Vamos aqui clicar em camadas, essas duas setas vão para cima e para baixo. Clica em camada e vamos colocar esse vídeo para baixo do celular. Prontinho, cliquei no número 1 e esse meu vídeo já foi para baixo do celular. E agora, com o vídeo do meu tutorial ainda selecionado, eu venho aqui em mascarar. Mascarar e agora seleciono o retângulo. Aqui em retângulo, está vendo que nesse lado tem esse ponta quadrada e uma ponta arredondada, né? Então vamos clicar nela e puxar para cima, para ele criar esse canto arredondado. Então o canto já ficou bem arredondado, ficou legal. Agora eu puxo em cima e nas laterais, para ele preencher completamente a telinha do meu celular. Se você quer aprender esse e muitos outros truques e dominar toda a edição de vídeos pelo celular, vou deixar um link de desconto para você que está assistindo esse vídeo com 50% de desconto lá no meu curso de Reels Criativos. Aproveita essa oportunidade porque ela é exclusiva para você, tá bom? Então eu vou deixar aqui no link da descrição e aqui nos cards também. Tenho certeza que você não vai perder essa oportunidade. Então, olha, beijos. Eu te espero lá no curso.